Ladies and Gents, sejam aí todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Perfect Shift Dessa vez um vídeo rápido, sem edição, só pra mandar pra vocês aí no canal galera Que o quarto teste, a quarta classificatória pra entrar no clã Elite tá online, beleza? Eu vou tá mandando pra vocês o ID e a senha da partida, que é essa daqui Não tem nenhum play obviamente, porque eu ainda vou liberar a partida pra vocês Então basicamente, quem não sabe o que é Elite, Elite é o meu clã de Call of War Com o objetivo de ser pelo menos um dos 10 melhores clãs do jogo do Call of War, beleza? E aí vamos batalhar por esse objetivo aí o máximo que der E... beleza, então eu vou tá deixando o ID e a senha e vamos para as regras As regras dessa partida é não tem regras, cara A única regra que eu vou deixar bem clara aqui pra vocês Então prestem atenção Não selecionem países da América, nem dominem nada da América, beleza? Eu vou tá olhando e se você dominar, eu vou atrás do seu país, beleza? Então, não dominem nada da América, tipo nada Os países da América só servem pra, por exemplo, um membro da Elite que quiser entrar e assistir Só Então, no caso, por exemplo, eu peguei um país da América porque eu não vou jogar, não vou participar Então esteja ciente de que se você entrar em um país da América, você não poderá participar, beleza? Países da América estão proibidos Agora, voltando pra cá, as regras, galera, dessa partida é que não tem regras, cara O tema aqui é livre Tema livre, cara Vocês podem fazer as coligações que vocês quiserem Vocês podem fazer as alianças que vocês quiserem Se vocês quiserem fazer 10x1, vocês podem Então, pô, 10x1 vai, tá liberado, tranquilo, entendeu? Então, é esse tipo de partida que a gente vai estar fazendo aqui No caso, se eu jogasse você numa guerra da carne, por exemplo Você tá com a Alemanha, ninguém aqui é seu aliado, você vai fazer o quê? Ou você tá com a Alemanha, então, sei lá, tem dois caras querendo te atacar ao mesmo tempo Você vai fazer o quê? E eu vou estar observando, galera, podem ter certeza que eu vou estar observando cada passo Digamos que, por exemplo, como o 2x1, 3x1, 10x1, 10x5 tá liberado aí Vocês podem, por exemplo, a Polônia e a Romênia querem atacar a Alemanha Eu vou estar observando isso Se a Polônia e a Romênia fizerem isso, por exemplo, atacar a Alemanha rápido Um dia eles iam dominar a Alemanha Aponto pra eles, eu vou estar observando isso Agora, por exemplo, se a Alemanha conseguir defender Tanto a Polônia quanto a Romênia Aí, vocês podem ter certeza que Eu vou estar pensando em colocar Mesmo que o cara não ganhe, eu vou estar pensando em colocar o cara direto na elite Beleza? Porque isso, pra mim, é uma ação que Cara, se tu ganhou de dois te atacando ao mesmo tempo Tu ganha ponto comigo, entendeu? Então, imagina de três, cara Se tu ganhar de três ao mesmo tempo Por exemplo, Iugoslávia, Romênia e Polônia Atacando a Alemanha E a Alemanha ganha a guerra, cara Você pode ter certeza que tu vai direto pra elite, entendeu? Então, eu analiso todo tipo de coisa E, basicamente Eu chamo três pessoas pra entrar no clã Os três melhores da partida Só que, por exemplo Se o terceiro lugar Eu vejo que ele tirou vantagem de alguma situação Ou tirou proveito de alguma coisa Que fez com que ele ficasse no terceiro lugar Eu posso estar pensando em tirar o terceiro lugar E colocar uma outra pessoa pra entrar no clã, entendeu? Então, não é só a colocação Que você tem na partida Que conta Conta suas ações Cara, o que você faz Digamos, por exemplo Você tá de Rússia comunista A Suécia e a Finlândia estão em guerra Entre uma com a outra Eles tiveram muitas baixas Aí você chega e você domina A Finlândia e a Suécia Então, você foi oportunista Você dominou dois países Beleza, tudo bem Agora Pensa aí Você não ganhou Por, por exemplo Uma habilidade própria sua Você tirou vantagem Isso é importante Porém, na elite Você vai precisar de habilidade própria Cara Habilidade individual Em time Pra gente competir mesmo Cara Então Vocês estão entendendo aí O que eu tô querendo dizer Cara Suas ações também Influenciam se você vai entrar na elite ou não Beleza Então, as regras É que não tem regras A única coisa que vocês não podem fazer É pegar o país da América Ou dominar o território americano Fora isso Vocês podem fazer tudo Até 10x1 Se vocês quiserem fazer Vocês podem Beleza Então É isso aí Eu conto com a presença de todos vocês E que vocês batalhem bem No caso Como foi, por exemplo A segunda classificatória da elite Foi uma boa classificatória Galera A galera jogou bem E deu pra chamar umas boas pessoas aqui pro clã Então é isso aí Sempre Mantenham-se fortes Não desistam E sejam flexíveis Em suas estratégias Não é porque alguma coisa deu errado Que você vai desistir Cara Não Continua Tenta de novo E vão ter outras oportunidades Então mesmo que você tenha perdido Vão ter outras oportunidades Pra você tentar de novo Então treina E volta E coisas do tipo aí Já que você tá jogando cofre Ah, vamos tentar fazer Alguma coisa grande Vamos tentar subir um clã lá Pro top 10 Quem sabe pro top 5 Entendeu? Essa é a minha ideia E aí a partir de lá Tem o chat do Discord Que a gente pode estar se ajudando Tem o chat do Elite também Que a gente pode estar se ajudando Então É isso aí galera Pra vocês que querem entrar no Na partida aqui Já tá aberta Eu vou deixar o ID e a senha Na descrição E é isso aí Boa competição a todos Valeu Falou E aí Obrigado.